Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, seja bem-vindo ao primeiro programa do ano do esporte campeão. Na verdade, a retrospectiva daquilo que tudo que foi melhor na apresentação, nas matérias e na divulgação de todo o evento esportivo do estado de Alagoas. E você não vai perder como foi o campeonato de ginástica, ritmo e dança no Colégio Marista. São mais de 750 atletas inscritos. Uma competição fantástica, três dias. E no quarto dia, o festival. Cinco estados e aqui comigo está a Carla Cabuzzi, ela que é técnica em ginástica rítmica e vai falar um pouquinho pra gente desse evento maravilhoso. É um evento de ginástica rítmica, dança e GA. É já a nossa quinta edição e cada vez mais temos ginásticas e entidades participando e outros estados também desse momento. É muito feliz, o Colégio Marista fica muito feliz da credibilidade que esse evento tem e cada ano vai crescendo. A troca de experiência em uma competição como essa é primordial para o desenvolvimento das ginásticas participantes. A Copa Marista é um evento que vem crescendo a cada ano e é de grande importância para as crianças terem mais uma experiência em uma competição dessa. Então envolve todas as categorias, desde a categoria de base, que é de 5 a 6 anos, até a categoria adulta, que é a partir dos 15 anos. As atletas estavam deslumbrantes. A cada movimento, há satisfação em sua execução. Umas já mais experientes e outras participando pela primeira vez. E eu estou muito animada por essa competição de hoje, porque na minha série mudou muita coisa. Eu gosto da ginástica sim, eu também gosto de estar com as minhas amigas treinando, e eu também gosto, e hoje também é a minha primeira vez eu competindo. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.